Seis caixas de balas e oito vidros de repelentes de adulto e de criança. Produtos que custam entre 24 e 29 reais. O material foi furtado por Edson do Nascimento Carvalho de 46 anos. Ele disse para a polícia que iria vender os produtos para comprar comida e drogas. O furto aconteceu no início da manhã em um supermercado do bairro Alecrim, em Vila Velha. Edson entrou no estabelecimento se passando por cliente e, na maior tranquilidade, colocou os produtos na mochila que usava. Este fiscal de salão do supermercado viu a ação de Edson. Primeiro, ele pegou os pacotes de balas e se dirigiu para a sessão onde ficam os repelentes. Ele entrou com a bolsa e se direcionou às partes de doce onde ficam as balas. E pegou seis tabletes de bala house e procurou uma sessão onde havia menos clientes, que era a sessão de infantil, onde lá havia também os vidros de repelente, no qual ele também pegou oito frascos de vidros de repelente e colocou na bolsa e saiu do mercado. Depois de colocar os produtos na mochila, Edson tentou sair do supermercado como se nada tivesse acontecido. Aí eu chamei a segurança, passei o rádio para a segurança do supermercado, onde no colho foi abordado e foi chamado à polícia e foi direcionado à delegacia. A princípio ele negou que não tinha furtado, mas o segurança abriu a bolsa dele e tirou os produtos do supermercado. O fiscal do supermercado tem uma suspeita por que o homem furtou repelentes. É, porque agora com essa zica, a dengue está em alta, seria mais complicado. Fácil para ele vender esses produtos. Edson foi levado para a delegacia e lá os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo.